Era uma vez uma meia branca, que agora é negra, olha isso, mano, só de ficar andando de meia no chão. O VEM! Chegou de Portugal, o VEM! O VEM! Olha a arma, olha a arma, olha a arma, dá uma arma, vai te morder. Você tá com um carro de dinheiro? De nada, teu momo! Oi, cara? Te morde, mano? Tô ansioso, mano, hoje é a festa da Vitória, né? Né, Larissa? Fala aí. Tchau, tchau.